É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca-soca Acabou de vender o cabaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de vender o cabaço, tá se achando a rainha da foda E aí, aí, DJ GR, o brabo, porra, aí GR que tá no toque dessa cachorrada Soca, 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 socazinha Na bucita, na bucita, na bucita das coca�� Soca, 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 socazinha Na bucita, na bucita, na bucita das coca Soca, 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 socazinha Na bucita, na bucita, na bucita das coca Eu tô de cortão na mão, tu tá passando na esquina Me olha com esse olhar, sei que tu quer putaria Vamos ali de bequim, pra tu tomar na vagina Boa vale de bequim, pra tu tomar na vagina GR te leva de beco, pra tu tomar na vagina Na buceta, na buceta, na buceta das copotas Na buceta, na buceta, na buceta das copotas Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca-soca Acabou de vender o cabaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de vender o cabaço, tá se achando a rainha da foda E aí, DJ GR, o brabo porra, aí GR que tá no toque dessa cachorrada Soca, 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 socadinha Na buceta, na buceta, na buceta das copotas Soca, 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 socadinha Na buceta, na buceta, na buceta das copotas Eu tô de copão na mão, tu tá passando na esquina Me olha com esse olhar, sei que tu quer putaria Vamo ali de bequim, pra tu tomar na vagina Vamo ali de bequim, pra tu tomar na vagina Vamo ali de bequim, pra tu tomar na vagina GR te leva de beco, pra tu tomar na vagina GR te leva de beco, pra tu tomar na vagina Na buceta, na buceta, na buceta das cocotas